Canal de Bahia Oficial de Vidações do E-Cubi A favorita do Brasil e Zezinho da Ema Seu doutor, estou vivendo a tal recaída Perdi o amor da minha vida, me ajuda por favor Seu doutor, já mandei mil rosas e flores Provei de muitos amores, mas nada adiantou Seu doutor, amiga, é desse jeito que a gente combina Nosso amor, quando tá quase perfeito, é fogo em gasolina Seu doutor, me faz um favor, liga pra ela, diz que eu estou Sozinho aqui no hospital, sem ela estou passando mal Seu doutor, ela me deixou, foi embora, pra longe mudou Desfez a vida de um casal, mas é com ela no final Que eu quero morar Seu doutor, meu peito bate forte por ela Aumenta a ocitocina dela, pra turbinar nosso amor Seu doutor, estou vivendo a tal recaída Pede o amor da minha vida, me ajuda por favor Seu doutor, na tela da minha vida, ela é papel de parede Por favor, sem ela na minha cama, eu vou dormir na rede Seu doutor, me faz um favor, liga pra ela, diz que eu estou Sozinho aqui no hospital, sem ela estou passando mal Seu doutor, ela me deixou, foi embora, pra longe mudou Desfez a vida de um casal, mas é com ela no final Que eu quero morar Mas é com ela no final, que eu quero morar Canal de Bahia, oficial de fundações no YouTube Mas é com ela no final, que eu quero morar Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigada por assistir Obrigado.